Bom, como eu disse, nós já temos algumas perguntas, eu vou fazer a primeira, a Sra. Mariana. Qual era o entendimento de Chico Xavier como santos católicos? Chico sempre referenciou aquelas criaturas que a Igreja canonizou por uma vida bonita. E ele sempre tinha o cuidado de estudar, de ler, de saber alguma coisa sobre estes santos, que nada mais são do que espíritos que vieram à Terra e que estão lutando por se santificar aqui no planeta, de suas dificuldades. Então, Chico os tinha, podia também estes espíritos e espíritas que antecederam ele na grande viagem, mas reconhecendo que a santidade estava por ter feito aqui, quando encarnados, algo que pudesse estar em benefício do seu próprio, da sua evolução e do seu semelhante. Então, Chico também reverenciava, não com a idolatria, mas reverenciava sim, porque estudava e reconhecia o valor daquela santidade. Doutor João, quanto à referência do Papa ao excesso de valorização das coisas materiais, esta é uma advertência ao mundo moderno? Bem, a resposta é muito clara, nós valorizamos aquilo que nos interessa. Jesus foi maravilhoso nesse sentido, dizendo que onde se encontra nosso coração, aí está nosso tesouro. Aonde que a gente deposita nosso tesouro? Paulo, por outro lado, também foi muito claro ao dizer que quando a gente planta na carne, a gente colhe corrupção. Quando a gente planta no espírito, a gente colhe para a vida eterna. O que significa? Se nós nos fixamos nos bens materiais, ali depositando todos os nossos interesses e força e apego, aquilo vai ser destruído, não nos pertence. Nós chegamos à terra desgrudos e sairemos daqui de bolsos vazios. Não carregamos esse tipo de coisa. É coerente esse tipo de informação. Cada um sabe onde pesa o seu interesse e seus limites. Mas todos, em todos os tempos, nos alertaram de que não levaremos nada daqui. Ilusão pura. Lúcia, o endeusamento ao espírito desencarnado é válido? Nós devemos entender que o espírito desencarnado vai continuar a sua trajetória através do aprendizado, do conhecimento, da aquisição, das virtudes necessárias ao seu interesse. Então, nós, encarnados, devemos entender esse processo da caçagem do espírito encarnado para o desencarnado como uma necessidade que todos nós sabemos que a morte é uma das coisas certas da vida. E ao fazermos isso, ao endeusarmos, ao não sabermos avaliar, enquanto a Daniela respondia sobre o Chico em relação aos santos, é saber valorizar essas pessoas da maneira como elas são. Ninguém é santo, não está ainda com o cargo da santidade até se purificar. E essa santificação, às vezes esse endeusamento, faz com que esse espírito carregue com ele essa ilusão de que ele já atingiu um patamar de conhecimento e acaba levando com ele mais uma carga ainda mais pesada do que aquela que ele já carrega. Então, tenhamos cuidado, tenhamos cautela, sejamos equilibrados para não desvalorizar as virtudes, porque os bispos são todos aí indiferentes ao nosso tempo, ao nosso estágio de espíritas. Doutora Nena, no discurso que o Papa fez aos bispos, ele se referiu que é preciso ter mais comunicação com o povo. Podemos transpor esta fala para o Espiritismo? O Espiritismo tem, por parte, na lei de sociedade, que foi transmitida pelos Espíritos, a Kardec, que a sociedade tem que estar fechada, porque fechado você vai evitar ordens e você não se enriquece. Então, aquilo que o Papa falou aos seus bispos é exatamente o que a doutrina espírita tem por norma. Nós temos que conviver e, mesmo quando se faz a dita caridade material, não adianta você dar a esmola, porque a esmola não dignifica a criatura e até humilha. Mas, quando você está junto com a pessoa, convivendo, então, sim, isto é a caridade, que nos enriquecemos uns com os outros. Ora, o Espiritismo tem por base isto. Não se pode ficar fechada num templo, seja ele de ouro, de como for. Mas, isto não é possível. Tem que se abrir as portas ao público, porque o público enriquece-se um com o outro. E, fechada, um domina o outro. Então, esta base que o Papa está dando hoje à Igreja, é só ler o Livro dos Espíritos. Se lê da sociedade, nós lemos a lida pelo Espírito da Verdade. Doutor João, como se sente o Espírito encarnado quando um médium o evoca? Bom, como um Espírito, a gente sabe, muito boa pergunta, de saber da interferência de encarnado sobre encarnado. Há pouco eu conversava com a dona Nena, de que médium, todo mundo quer ser médium, quer falar com morto, quer falar com desencarnado. A gente, dentro da doutrina espírita, tem uma lei que diz assim, a morte não existe. A doutrina espírita matou a morte. Por quê? A vida, desde que nós somos criados, ela é eterna. O que são múltiplas são as existências. Então, o Espírito, ora encarnado ou desencarnado, ele tem toda a sua potencialidade. E pode se comunicar. Se a gente for ver obras póstumas, tem a invocação ali de vários Espíritos, no céu e inferno, nós temos a invocação de Espíritos desencarnados. Mas pode acontecer e ocorre a invocação de Espíritos desencarnados, não pelo médium clássico, mas pelo médium que somos nós. Porque todos somos médicos. E se nos for permitido, no dia 12, nós faremos uma palestra de nome Invocação, Sugestão e Transfiguração, onde nós vamos tratar de um desses temas. Esse tema vai ser tratado. Porque nós somos médios e invocamos os encarnados e preparamos as reuniões com eles no período noturno. André Luiz diz assim, é durante o dia que a gente prepara a noite, invocamos os companheiros que conviveram conosco, e quando o médium invoca um encarnado, ele pode se manifestar, sim, dependendo se ele estiver em condição de libertação. E dependendo do estado dele, ele pode ser auxiliado nessa condição. Ludinha, qual é o tipo de passo oferecido pela casa e qual o objetivo? Nós temos aqui as salas do passe, onde as pessoas recebem individualmente o seu passe. Ele é oferecido na maneira a levar que as pessoas usufruam dos fluidos que o médium passista oferece, através do produto individual. E nós sabemos que nesse passe, as pessoas acabam obtendo resultados excelentes, inclusive, muitas vezes, até na própria tratamento espiritual. Muitos questionam se o tratamento espiritual, ele oferece melhores condições do que o passe de cabine. E nós podemos afiançar para vocês que aqueles que vêm com a intenção de receber um tratamento espiritual e passam pelo passe da cabine da maneira própria, propícia, que esse tratamento se faça, ele vai ocorrer. Claro que o tratamento espiritual, a diretriz é outra. É oferecido para aquelas pessoas doentes, às vezes, covalescentes, às vezes, em tratamentos longos. Mas o passe é individual e é isso que nós fazemos aqui. Dona Miran, como a doutrina espírita trata o aborto e a eutanássia? A vida é vida e nós não temos o direito de extinguí-la, às vezes, por um motivo ou por outro. É sempre vida e nós não somos donos da existência de um espírito. Então, o aborto é inadimissível dentro da doutrina espírita e a eutanássia também. Porque quando Deus quer, ele pode desmentir qualquer médium ou qualquer médico. Pode até prolongar a vida daquele que um médico pode achar que está no fim. Nós temos observado isto até com pessoas que estão dentro de um monteiro. Então, deixar que o Papa agora disse que ele não tinha medo de que ninguém morra de véspera. Nós temos a nossa hora. Esperar a hora é importante. Então, a eutanássia não deve se fazer, deve se respeitar a vida. E a morto nunca. Doutor João, qual o significado de nossos sonhos? Alguns dizem ser lembranças de outras vidas. Outros são lembranças das viagens de nosso espírito para o plano espiritual. Mas por que sonhamos com coisas do nosso dia a dia? Acabamos de falar, na resposta anterior, que André Luiz disse que durante o dia a gente prepara a nossa noite. E Emmanuel diz, são poucos aqueles que sabem dormir para bem. O que acontece conosco durante a noite? Nós somos aquilo que nós somos durante o dia. Fato é que no desdobramento obrigatório e natural do sono, nós temos maior liberdade para buscar determinadas condições que durante o dia, pela vivência dentro do estafante do corpo, nós somos protegidos. A vida aqui na Terra, ela é uma benção fantástica. Porque na condição de desequilíbrio da maioria de nós, da condição de deseducação da maioria de nós, desequilíbrio, quando a gente diz, fala do desequilíbrio emocional, do desequilíbrio do egoísmo, do orgulho, do interesse próprio, o que acontece com a gente? Durante o sono, nós somos aquilo que nós somos durante o dia. e damos vazão ao nosso pensamento, de uma maneira tão livre e impune, sem responsabilidade, que nós acabamos entrando em situações altamente delirantes. Delírio, ou seja, imaginação daquilo que não existe, a sensação daquilo que não existe. Então, é um primeiro fato. O sono, ele pode ser delirante. Constantemente, ele é ilusório. O que é ilusão? É deformar aquilo que a gente está vendo. Isso a gente faz no dia a dia. Eu vejo aquilo que eu quero ver. Eu ouço aquilo que eu desejo ouvir. E não a realidade. Isso na grande maioria das vezes. A gente tem a frase famosa de um pensador, graças a Deus brasileiro, dizendo da seguinte maneira. A gente não vê conforme a realidade, não ouve conforme a realidade, mas sim conforme nossos olhos e nosso ouvido. Então, o que acontece? Durante o sono, aquilo que a gente vive no sonho, não corresponde constantemente, na grande maioria das vezes, à realidade. E nós partimos a interpretar uma irrealidade. Ou seja, não é assim que funciona. Raramente os sonhos trazem para nós a realidade no plano espiritual. Mas difícil nós nos encontrarmos preparados para tanto. Então, não interpretar o sonho como predição, não interpretar o sonho como aviso, como alguma coisa desse estilo. Nós lembramos nas obras de Entranviz, que durante o sono, constantemente, nós somos auxiliados. Fisicamente, inclusive. Orientação não são dadas, mas a gente não consegue guardar. E determinados trabalhos que pessoas capacitadas fazem, são dados passos de esquecimento, porque a gente não tem condição de viver dois mundos ao mesmo tempo. Lurdinha, como podemos entender a afirmativa? Estamos em um mundo de provas e expiações. Conforme é dito pela tradução dos Espíritos, o planeta Terra é um mundo de expiações de provas. Por quê? Porque os Espíritos que aqui reencarnam, eles estão ainda em um estágio de evolução muito pequeno, muito, bastante inferiorizado em número. Então, ao virmos para este planeta, vamos cumprir aquilo que são as determinações do nosso próprio Espírito, quando assumimos provas, ou as expiações, que são aquelas provas, além da, mais difíceis, que decorrentes dos nossos atos anteriores. Então, isso vai fazendo com que o planeta receba estes Espíritos com necessidades de transformação e evolução. Por isso, que a família dos Espíritos, ao nos esclarecer, ela nos pede que nós estudemos, que nós nos apliquemos nas encarnações que nós temos, para nos melhorarmos. E com isso, nós vamos também modificar esse estado do planeta. Nós vamos transformar a Terra, que passará certamente para o mundo de regeneração, como também o Espiritismo nos coloca. Então, essa necessidade é de cada um de nós, é de toda a humanidade terrena, transformar o planeta através da nossa transformação. Dona Nena, o Supremo Tribunal Federal autorizou o aborto de feto anencefalo no país. Fetos que já na barriga da mãe constata-se não possuírem cérebro. Foi concluído que, nesses casos, seria permitido o aborto, pois, em tal situação, o desgaste da mãe, que carrega uma criança que, se sabe, nascerá morta, é algo degradante e desnecessário. Comprar vestes para o velório do recém-nascido no lugar de berço. O Espiritismo é contra o aborto, ainda que o feto seja anencefalo? Quando nós conhecemos a doutrina espírita e queremos seguir, nós temos a consciência que o Espírito, ele veio, seja dias, horas, meses, O tempo que for, na existência da barriga da mãe, ele está sendo aproveitado, até muitas vezes, penalizado, querendo viver sem poder. Então, a doutrina espírita não deixaria, da consciência do conhecimento, não deixaria que esse Espírito tivesse a oportunidade de poder ser gerado no ventre materno e não poder ter condições de vida, se assim não lhe fosse dado como, até para que o Espírito se sentisse preso a uma mãe. E ela, sabendo que esse Espírito pode precisar dela por horas, dias ou meses, por que, tendo a oportunidade que ele possa viver, arrancá-lo de seu ventre? Claro que ela tem esse direito. Tem. Mas ela terá muito mais tranquilidade se não o fizer. Porque espere a hora certa. Ele vai realmente nascer e, muitas vezes, até viver pouco tempo. Mas, tudo que lhe for permitido é porque a vontade de Deus assim se fez. Então, o que a justiça declara, ela pode se beneficiar de poder fazê-lo. Mas, se beneficiará muito mais se ela tiver amor no coração, para que ela espere a hora desse Espírito nascer. Doutor João, é válido vender uma obra literária não recomendável pela doutrina espírita, visando o lucro, mesmo sendo em benefício da própria casa? Bem, não só o livro em benefício da própria casa. Qualquer atitude que a gente tem que pensar que o meio não justifica o fim. Isso é verdadeiro. A gente tem uma obra literária indevida, ou qualquer outra atitude indevida. Tem uma história famosa dentro dos centros espíritas, que diz assim, que é a famosa festa junina com bebida alcoólica em benefício do centro. Então, esse é um outro exemplo negativo que a gente não deve seguir. A casa não fez, nunca fez esse tipo de situação. Obviamente, que a venda de livros dependeria de alguém fazer uma triagem mais profunda. Se eu e mais alguém for agora a nossa livraria, podemos encontrar alguma obra que não seja uma obra maravilhosa. Mas assim, não vai encontrar uma obra degradante ali na casa. Então, vender em benefício da causa ou da casa, alguma coisa negativa, significa, no mínimo, falta de conhecimento. Então, assim, nós devemos pensar e ser muito claros ao dar a nossa opinião a respeito de coisas que não possam acontecer. Os dirigentes, como disse a dona Nenapol, são seres humanos, não são santos. São seres que cometem erros, que não têm o domínio de tudo o que acontece na casa. Então, a gente deve colaborar e não criticar. E o Emmanuel diz muito firmemente que aquele que faz tudo o que pode, não precisa fazer mais. E que aquele que critica, tem a obrigação de fazer melhor. Lundinha, como interpretar a caridade neste mundo atual, onde a tecnologia ganhou espaço tão grande? Realmente, em um momento que nós vivemos, onde o materialismo está tão acentuado e o consumo está muito mais valorizado do que os bens espirituais, a caridade parece que se torna até algo paralelo. As pessoas não estão mais com a atenção, vontade, a concepção exata do que seja fazer a caridade. Então, essa convivência, essa harmonia que nós procuramos estabelecer nas nossas vidas, vai nos ditar nesse mundo. Então, viver a caridade é presença, é estar perto do outro, é estar não necessariamente dando aquilo material que ela necessite. Claro que isso também faz parte da caridade, é um dos itens da caridade, quando se tem alguém em privação, o outro pode subi-lo. Mas a caridade vai além, a caridade é amor, a caridade é encontrar-se com alguém de uma maneira serena, é afagar essa pessoa, é dar-lhe um olhar de afeto, é afagá-la, abraçá-la da melhor maneira possível. E o próprio Papa falou isso, foi muito claro nesse sentido, de que nós não podemos nos fechar. Então, o egoísmo, a missão, o orgulho, são vícios ainda nossos que nos afastam de verdade o sentido da caridade. Quem conhece a prece de Caritas vai se lembrar como foi colocada a caridade, de como nós devemos ir buscar. E o Chico, ele tinha uma noção exata do que era fazer a caridade. Tanto que ele dizia nas suas mensagens, que quando ele estava sendo muito consumido nas suas energias por aqueles que o envolviam, ele se afastava para ir buscar naquelas criaturas que viviam à margem o seu refazimento. Então, isso é sentir-se, é fazer, é buscar, é ir além daquilo que nós temos no nosso dia-a-dia, no nosso ambiente. Doutora Nena, como conviver na atualidade com os diversos tipos de preconceitos? Conhecê-los. Por quê? Conhecê-los-se a si mesmo. Às vezes a gente diz, eu não sou preconceituosa. Será? Nós muitas vezes temos um preconceito aligado porque está dentro da nossa própria educação. Preconceitos culturais, religiosos, de raça, de muita coisa. Então, é preciso que nós nos conheçamos e que convivamos através das culturas, estudando e conhecendo-as, para que não sejamos preconceituosos. Porque uma pessoa que nasce numa cultura, ela acha aquilo, se não conhece outra melhor, que ela é dona da razão. Então, ela fica preconceituosa através da cultura do outro. Isso é muito comum. A gente dá risada da cultura daquele, porque ele não faz o que nós fazemos e nós também deixamos de fazer o que outra cultura mais adiantada possa ter conhecimento maior. É por isso que nós precisamos ler, estudar, conviver, não nos fecharmos, porque quanto mais nós tivermos esta abertura, menos preconceituosos nós seremos. Convivermos com muitas raças, com muitos religiosos, sem discutir, sem brigar, sem querer ser senhor da razão, mas isso vamos deixando de ser menos preconceituosos. Mas, no fundo, no fundo, nós todos somos um povo. Doutor João, é válido a manifestação de protesto que veio ou que estava acontecendo nas ruas? Sempre. Protesto, sim. Até a manifestação da indignação. Eu não concordo com alguma coisa desagradável, eu me torno indignado com aquela atitude. Mas nós conversávamos há pouco, nos antecedentes dessa reunião, dizendo da seguinte maneira, que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Não é porque eu estou numa multidão que eu vou me tornar impune legalmente diante das limitações das leis que nós temos e das pessoas responsáveis por exercer essa justiça, é que eu vou tomar atitude com a minha cara escondida por uma camiseta ou por uma máscara e que eu vou guardar dentro de mim as responsabilidades. E ninguém vai ficar impune. Jesus, dentro da sua didática muito clara, ele diz assim, que nada há de oculto que não venha a ser conhecido e nada escondido que não venha a aparecer. Em outras palavras próximas disso. Então, eu posso me esconder de determinadas atitudes, mas eu sou responsável por elas. Por outro lado, a manifestação inicialmente, como tudo que a gente faz na vida, ela depende de aprendizado. Esses moços que estão se manifestando, hoje, serão os dirigentes do futuro. No movimento hippie, que foi uma anarquia que aconteceu na década de 60, o que aconteceu hoje, filhos daquele movimento, participantes daquele movimento, são pessoas expoentes no mundo. Este povo está aprendendo. Nós devemos respeitar esse tipo de atitude. E lembrar fundamentalmente, toda vez que eu olho para aquela multidão e manifestação anárquica, sem saber direito o que quer, que estão lá muitas vezes alegres somente, por participar, pela alegria de participar, sem saber o porquê, qual o objetivo. E o que eles estão pedindo, se tem ou não factibilidade de acontecer. Eu digo assim, há um comando maior. Nós nunca estamos abandonados sem a sós. Nurdinha, se vamos morrer, por que viemos ao mundo? Porque vivemos, nascemos. Então, é claro que a gente, assim, ao questionar a possibilidade, as possibilidades da vida, nós devemos, em primeiro lugar, saber a ligação que nós fazemos com o bom, né? Com Deus, no caso, o Criador, que Ele permite que os seus filhos, a sua criação, evoluam. Porque senão, nós ficaríamos sempre simples e ignorantes como fomos criados, sem as oportunidades de melhorarmos. E, claro, que chegarmos à angelitude é um caminho muito longo e que a gente começa pelo átomo, como o próprio livro dos Espíritos nos esclarece. Então, nós nascemos, certamente, para aquelas pessoas que, hoje, já militam a doutrina espírita, que já aceitam o conceito da reencarnação, não há dúvida alguma. Nós temos que nascer, nós temos que reencarnar para nós nos melhorarmos. Então, nascer e morrer são condições da criatura. Então, nós nascemos para nos melhorarmos e morremos para também continuarmos nos melhorando. Então, nós não temos essa vida absoluta, eterna, num só estágio. Então, o corpo e o espírito. E, principalmente, o espírito. Doutora Nena, temos como avaliar se estamos sofrendo ou passando por algum tipo de obsessão? Normalmente, aquele que está passando por ela não quer, não aceita que ele esteja passando por uma obsessão. E, sempre culpando o espírito, que ele é responsável por essa obsessão. Quando nós estudamos que a obsessão é sempre uma ideia fixa, ele, se se sente já obsediado, e já está querendo não sê-lo. Porque, se ele nem sente que está sendo obsediado, está no domínio do obsessão. Então, é muito bom analisar este processo, até com a ajuda de outras pessoas. Veja como é importante o outro. Então, aquela pessoa que tenta ajudá-lo, explicando com carinho, estudando o processo, vai ajudar com que ele saia dessa ideia fixa. Então, isto é importante. Agora, é o diálogo, é a conversa. Porque muita gente acredita que a casa espírita pega o obsessor e jaula e a pessoa fica livre. Não, isso é um absurdo. Que também seria uma incoerência com o espírito. Vai deixar livre. A obsessão é sempre, na maioria das vezes, aquele que está sendo perseguido, se diz vítima. Mas, de alguma maneira, ele lesou o espírito. Então, seria uma incoerência. Fazer com que o espírito é que fosse culpado e sacrificá-lo. Não é a justiça divina. Nós temos que aprender a amar. Quando se ama e quando se procura socorro, a obsessão diminui e nós vamos automaticamente, convivendo calmamente com estes espíritos. E isto é o importante, conviver com eles, um encarnado, outro desencarnado, até que a gente desencarne e lá possamos estar também convivendo melhor. Então, esta é a vida em sociedade, tanto espiritualmente falando, quanto aqui na Terra. É preciso aprender a conviver e amar. Doutor João, quando a pessoa está em fase terminal, desencarnando, e fala com pessoas que não vemos, podem ser espíritos que estejam preparando para o seu desencarnado? Bom, então, tem algumas condições especiais nesse momento físico. Quando as nossas energias físicas estão integrescendo, as possibilidades de visão espiritual se tornam maiores. Mas nós não nos podemos esquecer da parte médica. O indivíduo, em um sofrimento físico profundo, ele não tem mais posse das suas funções orgânicas perfeitas, ele pode acumular determinadas substâncias no organismo, e que essas substâncias podem fazer com que a pessoa não veja a realidade. Ele sofre aquilo que a gente acabou de falar mais agora, a alucinação e os delírios. Isso acontece conosco constantemente. Mas nesse momento, a pessoa, numa situação física muito desagradável, principalmente num pré-morte, num estado físico grave, ele pode ter alucinações e delírios. Então, nós não podemos interpretar tudo que uma pessoa que está ali numa UTI fala com gente que a gente não está vendo, que ele está vendo espírito. Ele pode até estar vendo, mas talvez ele esteja em confusão mental. E tem um quadro que eu gosto de utilizar como educativo, dizendo da seguinte maneira. Quando uma pessoa mais idosa dentro de casa, começa a ter um quadro de confusão mental, que a gente acha que é confusão, e ela começa a ver coisas e falar coisas, a primeira coisa que você vai fazer para ele é hidratar. Porque tem uma coisa muito importante com o velho, que mata o velho é a desidratação, e que faz confusão mental é a desidratação. Vê se ele está respirando direito e tomando bastante líquido. Então, não vamos pensar só em espírito, não. Os espíritos estão encarnados. E os espíritos encarnados têm problemas físicos também. Então, a pessoa que está no pré-morte, ele vê, porque ele está se desligando. Aliás, é muito interessante, foi colocada uma pergunta aqui, falando sobre o materialismo madurdinho. O que acontece conosco? De repente, nós vivemos uma vida no platô do ganho, até por volta dos 40 anos, quem sabe muito até os 50 anos. Depois, obrigatoriamente, decresce as energias físicas. Obviamente que, espontaneamente, naturalmente, o homem passa a procurar as energias espirituais. Então, não temam nada disso daí. A procura das energias espirituais é uma característica do ser humano encarnado na Terra. E lembro mais, numa outra frase que nós já dissemos, e que coube a resposta lurdinha. Para lembrar só, a morte não existe. A doutrina espírita mostra que a vida é uma só. Desde que nós fomos criados por Deus, nós temos uma única vida. As existências físicas são múltiplas. Lurdinha, existem religiões que, no meu entendimento, se sintomizam com espíritos inferiores. Eles também buscam se aperfeiçoar e buscam ajudar os espíritos encarnados. Quando isso acontece, é claro? Nós não temos essa pretensão, dentro da doutrina espírita, de colocar as demais religiões numa fase, numa estágia de inferioridade. É claro que existem religiões que estão ainda se aprimorando, estão colocando os seus conceitos. E a assistência, a ajuda que elas fornecem é tão boa quanto qualquer outra religião, da maneira como ela se coloca. Por isso que é conhecido, quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Jesus mesmo afirmou, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, quanto mais se conhece, quanto mais se aprende, mais responsabilidade nós assumimos. Essas religiões, todas elas têm os seus benefícios para aqueles que ali comungam com os seus princípios, que as procuram, que se valem dos benefícios que elas oferecem, essas pessoas estão em sintonia realmente, porque ainda não conheceram algo mais, não buscaram algo mais. E à medida que elas vão, a dona Nena falou agora, por uma dilatação do conhecimento, à medida que vão abrindo a sua visão, vão se firmando em outros princípios, esse conhecimento vai dotando essas pessoas de outras exigências. Então, isso são princípios que fornecem a cada um um segundo as suas necessidades. Então, ninguém tem a pretensão de dizer que essas religiões não oferecem o que há de melhor, porque dentro dos princípios deles, é assim que eles oferecem. Eu vou ser gentil agora, por um dia respondendo, lembrei-me de certa vez de uma conversa com o Chico, também eu perguntei sobre o assunto. E ele me respondeu, uma casa depois de pronta, ninguém pensa que muitas vezes o alicerce e as coisas mais rudimentares também precisaram de pessoas que a fizessem. só vemos muitas vezes o aparato e a superfície, mas tudo numa casa é feita desde as pás mais rudimentares até o teto. Então, essa passagem, esse conhecimento é até a obra divina em favor de todos os espíritos. desde que seja para o bem, nós temos que reconhecer que ninguém é melhor numa edificação de uma casa bonita, tanto valor tem. Aquele que preparou o esgoto conta o arquiteto, o engenheiro, ou a base que fez o telhado, ou quem colocou o vitro de luxo. Então, todos nós estamos dentro da mesma casa universal. Esse foi o esclarecimento que o Chico me deu na mesma pergunta que eu fiz a ele. Dona Leandro, é a seguinte a pergunta. Kardec iniciou seus estudos utilizando-se de fenômenos ditos científicos para que, através de experimentos, comprovasse de uma maneira lógica a doutrina assinada pelos espíritos, chamadas mesas de antes e o que é o Espiritismo. Por que Kardec não continuou e o próprio Espiritismo não busca a prova material das verdades que defende? Por que o Espiritismo não busca na ciência a comprovação de sua doutrina da qual foi feito no início da codificação? Na época, era muito necessário que esse fenômeno despertasse a sociedade. Porque nós vemos que era o assunto do momento até nas rodas sociais da época. E era preciso do fenômeno. Ninguém aceitaria uma religião, uma doutrina que não despertasse através da certeza do fenômeno. agora, o Espiritismo não tem nada que provar para a ciência. É a ciência que precisa da prova que ela busca. O Espiritismo não deve provar a ninguém coisa nenhuma que ele não queira. Porque o tempo é o senhor da razão. E nós só vamos aceitar uma coisa como verdade para nós quando nós estivermos maduros para aceitá-la. Na época, precisou-se do fenômeno.